Estabeleceu contato com a Jéssica Tabas, que vai falar das novas regras da lei seca no país. Agora você está me escutando, né Tabas? Então conta pra gente o que muda a partir de hoje. Oi Casa Grande, bom dia pra você, bom dia pra todos. A partir de hoje a lei seca fica mais rigorosa em todo o país. As punições vão ser maiores para os motoristas que dirigirem embriagados ou sob o efeito de outras drogas e praticarem homicídio ou lesão corporal. Aqui ao meu lado está o Tenente Teruel da Polícia Militar Rodoviária aqui de Araçatuba pra dar mais detalhes sobre isso com a gente. Tenente, bom dia pro senhor. O que de fato muda com essa alteração na lei seca? Bom dia, bom dia aos telespectadores. Nós tivemos no final do ano passado o advento da lei 13.546 que ela promove alterações de alguns dispositivos do CTB no tocante aos crimes de trânsito. De maior enfoque pra nós, principalmente pros usuários, com relação aos crimes de lesão corporal na direção de veículo automotor e também de homicídio na direção de veículo automotor. Com a previsão de condições qualificadoras desses crimes, prevendo penas maiores. No caso da lesão corporal, uma pena de 2 a 5 anos de reclusão e no caso do homicídio, uma pena de 5 a 8 anos. Quando os condutores envolvidos nesses tipos de acidente houveram feito o uso de bebida alcoólica ou outras drogas. Certo, bom. E o método de aplicação da lei também vai mudar, tenente? Agora a pessoa pode mesmo ficar presa? Isso. O texto anterior prevê a pena de detenção. O texto atual prevê a pena de reclusão. Essa pena de reclusão permite ao juiz, quando da sentença, da determinação da pena, ele determinar o início do cumprimento já em regime fechado. A pessoa efetivamente ir para a cadeia em um estabelecimento prisional. Até então a gente sabia que as penas para esses crimes permitiam fiança, né? Isso agora vai mudar também? Isso. As penas anteriores, como eram mais brandas, havia a possibilidade, quando do registro desse tipo de ocorrência, a lesão corporal, o homicídio com o condutor embriagado, no distrito policial, durante a lavratura do flagrante, do registro da ocorrência, havia a possibilidade do próprio delegado arbitrar uma fiança para esse condutor. E ele, havendo condições, poderia pagar, após o registro, responder em liberdade. Com esse advento de penas mais graves, não há mais essa possibilidade para o delegado. Vai ficar restrito a uma autoridade judicial determinar esse arbitramento de fiança e a pessoa poder responder em liberdade. Ou seja, ela só vai poder ter essa possibilidade quando ela for levada à presença de um juiz. Então, ao menos durante o registro da ocorrência na lavratura do flagrante, nesse momento inicial, ela vai permanecer presa. Tá certo. Então, obrigada pelas informações, Tenente. E olha, Casa Grande, vale lembrar que com essas alterações, a fiscalização da polícia permanece a mesma e também essa lei não altera a tolerância de álcool no sangue e o valor da multa, que hoje é aproximadamente R$ 3 mil. Então, ou seja, os motoristas devem continuar bem atentos. Voltamos com você.